O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 3 de outubro. Estado do Rio cria mais de 18 mil postos de trabalho com carteira assinada em agosto. Segunda edição do Festival Vozes, une samba, rap e música eletrônica no lado externo do Museu do Amanhã. Carioca Fernanda Leme abre exposição Monstros em galeria na zona sul do Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. A publicidade e o patrocínio de empresas de apostas em modalidades esportivas podem ser proibidos no Estado do Rio. Esse foi um dos projetos analisados pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. De acordo com o autor do projeto, o deputado Rodrigo Amorim, o objetivo é desestimular a prática das chamadas bets e dos jogos online, que movimentam bilhões de reais em todo o mundo. Além de prejuízos para a economia, os jogos de azar afetam também a saúde mental da população. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. São inúmeros casos de pessoas viciadas em jogo. E aí eu não estou aqui abordando a discussão da liberação ou não do jogo. O fato é que a partir do momento que as bets estão funcionando e há pessoas viciadas, é necessária uma intervenção, pelo menos para regular a forma dessas apostas. Então, essa é a primeira medida a ser enfrentada. A segunda grande medida. A gente tem uma evasão de recursos do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Conforme noticiado pela grande imprensa, 2 bilhões de reais o Rio de Janeiro perde da economia. E como perde? As pessoas ganham o dinheiro através do seu trabalho, da sua aposentadoria no Rio de Janeiro. E a partir do momento que apostam em empresas que muitas vezes não estão sediadas no Rio, mas em outros estados e até mesmo no exterior, esse dinheiro acaba indo para fora do Rio. Então, como medida de desestímulo, é fundamental. O projeto hoje, aprovado por unanimidade na CCJ, vai a plenário para que a gente possa modular e regulamentar propagandas, sobretudo em ambientes esportivos, desses sites de aposta no Estado do Rio de Janeiro. Outro projeto aprovado pela CCJ trata do armazenamento e da conservação de medicamentos nos estabelecimentos farmacêuticos, criando também uma campanha de conscientização voltada aos consumidores. Como justificativa, o deputado Vinícius Cozolino explica que a iniciativa surgiu a partir de uma observação feita pela avó sobre a qualidade e eficácia dos medicamentos. Muitas pessoas não sabem que se armazenarem medicamentos em lugares úmidos ou onde recebam muito calor, esses medicamentos serão estragados e não produzirão o efeito adequado para o tratamento. E é uma medida para que a saúde dessas pessoas seja resguardada. Foi a minha avó que percebeu que os medicamentos estavam amolecendo com muita facilidade, provavelmente devido ao calor e também esfarelando. Então, procurei a opinião de especialistas, de farmacêuticos, de entidades de classe e confirmei que isso poderia acontecer. Conversei também com comerciantes, donos de farmácia e resolvi apresentar esse projeto. Também foi aprovado para ser favorável ao projeto do deputado Carlos Mink, que institui o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. A proposta é de novembro de 2023 e, segundo o parlamentar, se torna ainda mais urgente devido aos graves incidentes que ocorreram no Estado nas últimas semanas. A gente apresentou a lei ainda no ano passado, antes dessa nova onda de incêndios. Fizemos uma grande audiência pública. Estava lá a Defesa Civil, Bombeiros, INEA, IBAMA, até um coronel da Defesa Civil Nacional participou online. O projeto entrou em pauta, recebeu várias emendas, algumas foram nossas, para introduzir no projeto as sugestões que foram feitas na própria audiência, pelos brigadistas, pelo INEA, pelos bombeiros. E agora, em tempo recorde, porque assim a realidade impõe, a CCJ deu parecer favorável às emendas, várias nós próprios apresentamos produto da audiência. Então, agora, vamos pedir urgência, porque já passou do tempo de ter um combate integrado, preventivo, incorporando os brigadistas. É essencial. É, e apesar do enorme impacto das queimadas nos bloqueios atmosféricos no sudeste e região central do país, o meteorologista e professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente da UF, Márcio Cataldi, prevê temperaturas mais amenas e chuvas acima da média de outubro a dezembro. Ele explica para o Bom Dia Alerje o motivo dessa mudança. Agora a gente está saindo desse período mais seco, foi um período seco muito longo, muito severo, e a gente deve começar a perceber a chuva aumentando aos poucos ao longo do mês de outubro, começando a primavera e começa o período único dessa região. Então, a expectativa que a gente tenha é a volta da chuva no meio de outubro, com uma chuva próxima da média, até um pouquinho acima da média, nos meses de novembro e dezembro, porque a gente está indo para uma chamada laninha. Isso deve fazer com que as temperaturas fiquem um pouco mais amenas, e pelos estudos que a gente tem feito, bastante recentes, a laninha vai contribuir um pouco para a diminuição dos bloqueios atmosféricos, que vem impedindo com que as frentes frias cheguem na região sudeste, na região central do Brasil também. E daqui a pouco, às dez e meia, tem votação de projetos aqui no plenário. O repórter Paulo Vítor Viviani tem as informações. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisam o projeto do deputado Vinícius Cozolino, que cria no Estado o programa Educando com Saúde. Qual a ideia desse projeto? É vincular uma escola da rede pública de ensino estadual a uma rede de saúde estadual, a uma rede de saúde municipal, perdão, ao posto de saúde municipal, com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar dos alunos. E o programa também, além de facilitar o acesso aos serviços de saúde, ele também deve promover campanhas educativas e de vacinação, apoio psicológico, que é muito importante, e também ações de combate à obesidade infantil. Caso esse projeto seja aprovado aqui em plenário, ele seguirá para a análise do governador. Esse e outros projetos você acompanha a partir de 10h30 da manhã, daqui a pouquinho, aqui mesmo na TV Alerja. Vicente, volto com você no estúdio. Tá certo, obrigado, PV. Bom dia pra você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Em agosto, o Estado do Rio de Janeiro criou 18.600 novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo o levantamento produzido pela Firjan. Com esse resultado, o Estado acumulou 119.794 novos empregos formais de janeiro a agosto, saldo 14,4% acima do observado em igual período de 2023. Os dados da plataforma Retratos Regionais mostram que o setor de serviços, nesses oito meses, liderou as contratações nas áreas de educação, serviços de escritório, serviços para edifícios, alimentação e seleção de mão de obra. Em seguida, vem o setor industrial, o comércio e a agropecuária. O comércio, com a criação de 2.842 vagas, reverteu o quadro observado nos últimos meses e apresentou o saldo positivo no acumulado do ano pela primeira vez em 2024. Em sua segunda edição, o Festival Vozes mantém a característica que fez grande sucesso na sua estreia ano passado na área externa do Museu do Amanhã. No mesmo local, dias 12 e 13 de outubro, o evento volta a dar foco ao principal elemento de um show, a qualidade musical. Unindo nomes consagrados com jovens estrelas da música nacional, o Vozes apresenta no primeiro dia o rapper mineiro FBC, com a banda Black Hill, o carioca BK com orquestra e mais o Baiana System. O domingo começa com roda de samba de Pretinho da Serrinha e Maria Rita, mais apresentações de Letrux com Fernanda Abreu, Ana Frango Elétrico com Marina Lima e o encerramento com os novos baianos, interpretando o repertório escolhido por voto popular. Nesta quinta-feira, a artista carioca Fernanda Leme abre a exposição Monstros na Galeria Z42 Arte. A mostra apresenta 80 telas que discutem a pintura e a fotografia na contemporaneidade. A artista debate através de suas obras questões como a fugacidade das imagens, o luto, as perdas, a saudade e a sociedade líquida em que vivemos. No dia 26, às 17 horas, Fernanda Leme vai conduzir uma visita guiada com o curador Alexandre Sá, na Galeria do Cosme Velho. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela São Pedro da Aldeia, que está nublado, 24 graus, Silva Jardim também nublado, 27 graus, Itatiaia nublado também, 23 graus e Barra Mansa está chovendo, 25 graus. Barra Mansa que está completando 192 anos. Parabéns aos moradores de Barra Mansa, vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara, ao fundo lá, a Ponte Riniterói, em Niterói também ao fundo, bastante nublado. O dia amanheceu quase com chuva, né? Nesse momento faz 26 graus, a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Há previsão também de chuva para o dia, a tarde e a noite. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerge, arroba.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho